Em funcionamento desde o dia 4 de março, o Ambulatório de Dengue atendeu 768 pessoas até a última segunda-feira. O Ambulatório funciona todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7 horas da manhã à meia-noite. No consultório municipal Josefina Pirotelo Pesciotto, conhecido como Dona Nina, localizado na rua Antônio Galera Lopes, número 2652, ao lado do Hospital do Pozo Bom. Lembrando que quem precisar de atendimento médico, da meia-noite às 7 horas da manhã, o serviço é prestado na UPA e no Hospital do Pozo Bom, que seguem atendendo normalmente em sistema de plantão 24 horas. Do começo do ano até agora, Votuporanga já contabilizou 843 casos positivos da Dengue. Dois óbitos foram confirmados e 2.294 casos seguem em investigação.